Mael Cideiros, divulgou o seu dos melhores lançamentos E pra cantar comigo meu parceiro Chicão do Pizzer Tamo junto, tá vendo Pizadinha? Ah, meu filho, vai! Que porra de romantismo, meu lema é bagaceira Século XXI, essa puta aí bebedeira Com o paredão ligado, grave batendo o sol O que é meu Pizzer aí que essa porra é isto Que porra de romantismo, meu lema é bagaceira Século XXI, putaria e bebedeira Com o paredão ligado, grave batendo o sol Toca aí o meu Pizzer, que essa porra é isto Ela sentando em um, ela sentando em outro Joga a cana pra cima que eu já tô ficando doido Ela sentando em um, ela sentando em outro Aqui ninguém é de ninguém, olha tá todo mundo louco Ela sentando em um, ela sentando em outro Joga a cana pra cima que eu já tô ficando doido Ela sentando em um, ela sentando em outro Aqui ninguém é de ninguém Fique porra de romantismo, meu lema é bagaceira Século XXI, essa puta aí bebedeira Com o paredão ligado, grave batendo o sol Toca aí o meu Pizzer, que essa porra é isto Fique porra de romantismo, meu lema é bagaceira Século XXI, essa puta aí bebedeira Com o paredão ligado, grave batendo o sol Toca aí o meu Pizzer, que essa porra é isto Ela sentando em um, ela sentando em outro Joga a cana pra cima que eu já tô ficando doido Ela sentando em um, ela sentando em outro Aqui ninguém é de ninguém, olha tá todo mundo louco Ela sentando em um, ela sentando em outro Joga a cana pra cima que eu já tô ficando doido Ela sentando em um, ela sentando em outro Aqui ninguém é de ninguém, olha tá todo mundo louco Ai papai Valeu meu parceiro, chegou no Pizzer Juntou na Pizzer Estou de novo Fração pra tocar no seu paredão papai Chama Mael C.D.E.S. Divulgando o seu paredão O processo pra apaixonar os corações Apaixonar de todo o meu prazer É diferente Como assim? Com menos de um mês você me superou Será que dentro de você existe aquele amor? Que você falava que servia ou era tudo mentira? Você pra mim é farsa, ladrão de coração Vem com esse amor fake e me deixa na solidão Você pra mim é farsa, ladrão de coração Vem com esse amor fake e me deixa na solidão Essa é a sua vida Essa é a sua vida Sucesso pra invadir o Brasil Pra tocar os corações apaixonados Como assim? Com menos de um mês você me superou Será que dentro de você existe aquele amor? Você pra mim é farsa, ladrão de coração Vem com esse amor fake e me deixa na solidão Você pra mim é farsa, ladrão de coração Vem com esse amor fake e me deixa na solidão Bora minha banda, bora minha banda Seu menino diferente Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu fogo O melhor top que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tens? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tens? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu fogo Tu perde o top que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tens? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu disse, sabe por que que tu me tens? É porque tu senta com carinha de neném Eu disse, sabe por que que tu me tens? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É um domingão de sol fazendo aquele calor Já combinei uma parra lá na chácara de vovô Passei um matizá, todo mundo tá sabendo Pode vir chegar pra cá que o cu É um domingão de sol fazendo aquele calor Já combinei uma parra lá na chácara de vovô Passei um matizá, todo mundo tá sabendo Pode vir chegar pra cá que o cu Não tá comendo é parro o dia inteiro Chega pra cá também venha curtir o piseiro Toma banho de piscina Passa porra ao colado no pátio com as meninas É parro o dia inteiro Chega pra cá também venha curtir o piseiro Vou tomar banho de piscina Dança porra ao colado no pátio com as meninas Ai papai 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 É um domingão de sol fazendo aquele calor Já combinei uma parra lá na chácara de vovô Passei um matizá, todo mundo tá sabendo Pode vir chegar pra cá que o cu O couro tá comendo é um domingão de sol fazendo aquele calor Já combinei uma parra lá na chácara de vovô Passei um matizá, todo mundo tá sabendo Pode vir chegar pra cá que o couro tá comendo É parro o dia inteiro Liga pra cá também venha curtir o piseiro Vou tomar banho de piscina Dança porra ao colado no pátio com as meninas É parro o dia inteiro Liga pra cá também venha curtir o piseiro Vou tomar banho de piscina Dança porra ao colado no pátio com as meninas Meu parceiro Valdeir no paredão Tô junto papai Vai gravando tudo Wesley C10 papai Chama o piscina Faz um sucesso papai pra bater no seu paredão Ai Ai Olha você mudou comigo Não fala mais a nossa relação Eu tô querendo te levar a sene Você brincando com meu coração Se não quer mais O que aconteceu E por favor me dá uma resposta Me diz se o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que passa sem você aqui Se rei peço perdão Não vou te deixar ir Eu só tenho uma coisa pra lhe dizer Eu amo você Ai papai Olha você mudou comigo Não fala mais a nossa relação Eu tô querendo te levar a sene Você brincando com meu coração Se não quer mais Se não quer mais O que aconteceu E por favor me dá uma resposta Me diz se o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que passa sem você aqui Se rei peço perdão Não vou te deixar ir Eu só tenho uma coisa pra lhe dizer Eu amo você Meu parceiro Ravik Produção Estamos juntos Em nome de Peixous Ai papai Seu menino diferente Fim de semana chegou Eu não quero saber de nada Hoje eu quero é virar bicho E pegar mulher casada Vivo o dia da loucura Porque hoje é sexta-feira Viva a bagaceira Toma cerveja com dê Tira gosto com montila Se acaso derre saca Eu tomo um caldo de bila Tô sem localização Meu destino pouco importa Pra começar o desmanteiro Vamos lá pro posto malta Vou beber Fica loucão E hoje eu quero passar mal Vamos descer pro piseiro Na chacra imperial Com o paredo Um black watch E o som batendo no talo E a valvinha Tudo doida Querendo subir no palco E elas tão passando mal Tão passando mal Foi dançar o piseiro Escorregou no palco E elas tão passando mal Tão passando mal Foi dançar o piseiro Escorregou no palco E elas tão passando mal Tão passando mal Foi dançar o piseiro Escorregou no palco E elas tão passando mal Tão passando mal Foi dançar o piseiro Escorregou no palco Uh! Meu parceiro ruim da vida De cabra volta Vamos junto papai Fique de semana chegou, eu não quero saber de nada Hoje eu quero é virar bicho e pegar mulher casada Vivo o dia da loucura porque hoje é sexta-feira Viva a bagaceira, toma cerveja com dê E tira gosto com montila É caso derra essa cara, eu tô num caldo de bila Tô sem localização, meu destino pouco importa Pra começar o desmanteiro, vamos lá pro posto mal O bebê fica loucão e hoje eu quero passar mal Vamos descer pro piseiro na chacra imperial Com o paredo, um breque, o bate, o som batendo no tal E as alvinhas tudo doida querendo subir no palco E elas tão passando mal, tão passando mal Foi dançar o piseiro, escorregou no palco E elas tão passando mal, tão passando mal Foi dançar o piseiro, escorregou no palco E elas tão passando mal, tão passando mal Foi dançar o piseiro, escorregou no palco E elas tão passando mal, tão passando mal Foi dançado o piseiro e escorregou no palco Vai gravando as LCDs, papai Meu parceiro Fran da Mídia, tamo junto Bora minha banda, bora minha banda Em nome de Peixos Você está online em 24 horas Te mando mensagem e você não responde Será que você já tem outro amor? Fale por favor Ou me revele o nome Eu vou pedir pra ele cuidar de você Te fazer feliz ou te fazer sofrer Fazer diferente Se hoje você responder minhas mensagens Eu sei que não fui homem, eu fui um covarde Perdi o seu amor por uma falsidade Eu vou pedir pra ele cuidar de você Te fazer feliz ou te fazer sofrer Fazer diferente Se hoje você responder minhas mensagens Eu sei que não fui homem, eu fui um covarde Perdi o seu amor por uma falsidade Você está online em 24 horas Te mando mensagem e você não responde Será que você já tem outro amor? Fale por favor Ou me revele o nome Eu vou pedir pra ele cuidar de você Te fazer feliz ou te fazer sofrer Fazer diferente Se hoje você responder minhas mensagens Se hoje você responder minhas mensagens Eu sei que não fui homem, eu fui um covarde Perdi o seu amor por uma falsidade Eu vou pedir pra ele cuidar de você Te fazer feliz ou te fazer sofrer Fazer diferente Se hoje você responder minhas mensagens Eu sei que não fui homem, eu fui um covarde Perdi o seu amor por uma falsidade Processo pra apaixonar os corações, é Vai gravando mais um Wesley C.B. Mais um pra bater nos paredões, hein? Pra meu parceiro em facsiva O I.S. do Sertão Eu chego no piseiro, as mina ficam à vontade Desce que cai rebola, tão me pedindo passagem Já mando ideia, cheque, eu só quero condição Tá dentro do motel, vai ser sequência de tapão Eu chego no piseiro, as mina ficam à vontade Desce que cai rebola, tão me pedindo passagem Já mando ideia, cheque, eu só quero condição Tá dentro do motel, vai ser sequência de tapão Elas querem tomar tapa, elas querem tomar tapa Elas só quer tapar na raba, não importa a posição Bora minha banda, bora minha banda Ai papai Eu chego no piseiro, as mina ficam à vontade É se que cai rebola, tão me perdendo passagem Já mando a ideia cheque, eu só quero curtição Tá dentro do motel, vai ser sequência de tapão Eu chego no piseiro, as mina ficam à vontade É se que cai rebola, tão me perdendo passagem Já mando a ideia cheque, eu só quero curtição Tá dentro do motel, vai ser sequência de tapão Elas quer tomar tapa, elas quer tomar tapa Elas só quer tapar na raba, não importa a posição Elas quer tomar tapa, elas quer tomar tapa Elas só quer tapar na raba, não importa a posição Elas quer tomar tapa, elas quer tomar tapa Elas só quer tomar tapa, elas quer tomar tapa Elas só quer tapar na raba, não importa a posição Meu parceiro é do grave, vamos juntos Sucesso pra bater em tudo que é paredão no meu Brasil, vem! Renão de Depechoso Ai papai! Mael CDs, divulgando os seus melhores lançamentos Sucesso falando de amor, papai! Agora meu parceiro, tô em teclas, meu parceiro Marcondes Lima Ultimamente a gente tem brigado mais Você discute por coisinhas tão banais Me acusando que não te doura atenção Sua insegurança põe em jogo nossa relação E fica nesse moído Diz que não falo no seu PV Briga demais comigo Diz que não gosto mais de você Como é que pode? Quantas vezes eu tenho que dizer, bebê Que não me desiste, outra sempre foi você Quantas vezes eu tenho que dizer, bebê Que não me desiste, outra sempre foi você Ultimamente a gente tem brigado mais Você discute por coisinhas tão banais Me acusando que não te doura atenção Sobre segurança põe em jogo nossa relação E fica nesse moído Diz que não falo no seu PV Briga demais comigo Diz que não gosto mais de você Como é que pode? Quantas vezes eu tenho que dizer, bebê Que não me desiste, outra sempre foi você Quantas vezes eu tenho que dizer, bebê Que não me desiste, outra sempre foi você Meu parceiro Henrikson, parede aos primos Bora, Gordurrela, de Barbalha, tamo junto Bora, meu parceiro Ronaldo, a parede atrevido, tamo junto Mas é um dia na moção e outro dia na quebrada A desinfeta passa mal, o engajamento é de responsa Essa mina é poderada Os feitos tão passando mal Instagram verificado e uma água poderosa O perfil é de patroa e a sentada é de maloca O perfil é de patroa e a sentada é de maloca A quicada, a quicada, a quicada é de maloca A quicada, a quicada, a quicada é de maloca A quicada, a quicada, a quicada é de maloca Estourou, papai! Tá gravando as precedentes Bora, pai, dá um toque e desce Tamo junto Mas é um dia na moção e outro dia na quebrada A desinfeta passa mal, o engajamento é de responsa Essa mina é poderada Os feitos tão passando mal Instagram verificado e uma água poderosa O perfil é de patroa e a sentada é de maloca O perfil é de patroa e a sentada é de maloca A quicada, a quicada, a quicada é de maloca A quicada, a quicada, a quicada é de maloca A quicada, a quicada, a quicada é de maloca A quicada, a quicada Vai, papai! Meu parceiro Arthur do Marrocos Dá mano cruzeiro Dá, 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 dá Mais um sucesso pra bater no seu paridão, hein! Dá, dá, dá Ba, é o seu dedo Assuntos e barrancos Vamos ficar juntos até o fim Não desiste de mim Não desiste de mim Sei que às vezes eu machuco muito o seu coração Mas não desista não Mas não desista não Você mudou de perfume E eu nem percebi Gostou uma foto fit em mim E eu nem cortei Já não te levo com frequência pra gente sair Já não te levo com frequência pra gente sair Não vamos ao cinema Pra o filme assistir Na cama já não pega fogo a nossa paixão Estou perdendo espaço Nesse seu coração Eu sei que está passando filme na sua cabeça Mas não desista não Por favor não me esqueça Não me esqueça Arrancos e barrancos Vamos ficar juntos até o fim Não desiste de mim Não desiste de mim Sei que às vezes eu machuco muito o seu coração Mas não desista não Mas não desista não Já não te levo com frequência pra gente sair Não vamos ao cinema Pra o filme assistir Na cama já não pega fogo a nossa paixão Estou perdendo espaço Nesse seu coração Eu sei que está passando filme na sua cabeça Mas não desista não Por favor não me esqueça Não me esqueça Arrancos e barrancos Vamos ficar juntos até o fim Não desiste de mim Não desiste de mim E tem que às vezes eu machuco muito o seu coração Mas não desista não Mas não desista não Vai gravando as CDs E não desiste de shows Mais um sucesso pra baixar o seu coração Seu menino de fé Hoje eu vou tomar uma elanuba da morena Pra fazer raiva a mulher Que por tudo me condena Vou durar a semana inteira Trabalhando sem parar E quando é sexta-feira Nenhum mal posso tomar Mas hoje eu vou mostrar Que quem manda em casa sou eu Vou sair do meu cachaça E quem quiser morar Mas eu Alô minha galera Que gostar da puta E eu sou bom Que o boda da morena Pra nós fazer um fuma Hoje eu vou beber cachaça Fazer tudo que eu quiser E quando amanhecer ainda Vou acabar O passar o dia inteiro Aquele grande tomando O mé Vou tirar o fim de semana Pra fazer raiva a mulher Alô minha galera Que gosta da puta E eu sou bom Cuba na morena Pra nós fazer um fuma Hoje eu vou beber cachaça Fazer tudo que eu quiser E quando amanhecer ainda Vou acabar O passar o dia inteiro O quem ganha tomando Vou tirar o fim da semana pra fazer raiva mulher Hoje eu vou tomar uma, ela nuba da morena pra fazer raiva mulher Que por tudo me condena, dou durar a semana inteira trabalhando sem parar E quando é sexta-feira nenhuma posso tomar Mas hoje vou lhe mostrar que quem mora em casa sou eu Vou sair e beber cachaça e quem quiser morar mais um Alô minha galera que gosta da putaria Subou fubá da morena pra mais fazer um fubá Hoje eu vou beber cachaça pra fazer tudo que eu quiser E quando amanhecer ainda vou acabar Vou passar o dia inteiro quem grande tomando mer Vou tirar o fim da semana pra fazer raiva mulher Alô minha galera que gosta da putaria Subou fubá da morena pra mais fazer um fubá Hoje eu vou beber cachaça pra fazer tudo que eu quiser E quando amanhecer ainda vou acabar Vou passar o dia inteiro quem grande tomando mer Vou tirar o fim da semana pra fazer raiva mulher Ai papai! Ué! Chama o piseiro! Uhul! Mais um sucesso papai pra bater nos paradões! Bora meu parceiro Edmilson e CD! Tamo junto papai! Bora minha banda, bora minha banda! Bora meu parceiro Edmilson e CD! Bora mais um! Bora meu parceiro Edmilson e CD! Bora meu parceiro Edmilson e CD! Bora meu parceiro Edmilson e CD! J, S, Teclas, Tamo junto! É! Olha cansado da vida do mar Tudo e da banho em cavalo resolvi me aventurar Fui pras bandas de São Paulo procurar melhores e larguei meu Ceará Mas ficou um pedaço de mim Deixei as minhas terras e minha morena Ai que saudade que tô dela Vai ser o jeito eu voltar pra ela Ai que saudade que tô dela Vai ser o jeito eu voltar pra ela Eu vou resolver o problema por nós dois morena Deixa o São Paulo envolver e vem aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama que eu já vou chegar Eu vou resolver o problema por nós dois morena Deixa o São Paulo envolver e vem aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama que eu já vou chegar Olha cansado da vida do mar Tudo e da banho em cavalo resolvi me aventurar Fui pras bandas de São Paulo procurar melhoras e larguei meu Ceará Mas ficou um pedaço de mim Deixei as minhas terras e minha morena Ai que saudade que tô dela Vai ser o jeito eu voltar pra ela Ai que saudade que tô dela Vai ser o jeito eu voltar pra ela Eu vou resolver o problema por nós dois morena Deixa o São Paulo envolver e vem aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama que eu já vou chegar Eu vou resolver o problema Por nós dois morena Deixa o São Paulo envolver e vem aí no Ceará Não perca tempo não Vai arrumando a cama que eu já vou chegar Bora minha banda, bora minha banda Vai meu parceiro, ripa o paretinho Vamos aí o Tom Vai gravando mais um Wesley C10 Eu me joguei e quase caí E nesse abismo e nesse abismo me feri Porque, baby, foi você quem fiz Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor, por quê? Não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor, por quê? Aquele nosso amor ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Por quê? Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por quê? Por quê? Por que você me deixa indefesa e jogado? Por quê? Por quê? Eu me joguei e quase caí E nesse abismo me feri E nesse abismo me feri Por quê, baby, foi você quem fiz Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor, por quê? Não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor, por quê? Aquele nosso amor ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você me deixa indefesa e jogado? Por quê? Por quê? É pra dançar agarradinho Seu menino diferente É pra dançar agarradinho 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 É pra dançar agarradinho